Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no investimento de tais Hoje o vídeo vai sair um pouco mais tarde, novamente estava sem internet aqui, estava com problema de internet Mas vamos falar um pouco do mercado Hoje eu vou falar uma notícia para vocês, aproveitando que o Bitcoin está paralisado em um canalzinho de baixa Que a gente tem no curto prazo A gente vai falar um pouco sobre algumas notícias Algumas notícias bem relevantes para o mercado Então a gente vai falar um pouco sobre notícia Bom, exchanges detêm mais Bitcoin do que nunca A carteira da Coinbase se aproxima de 1 milhão de Bitcoin Ou aproximadamente 8 bilhões de dólares Então a gente vai falar um pouco sobre essa matéria Exatamente porque nesses últimos dias tem levantado uma polêmica muito grande Envolvendo carteiras de criptomoedas versus carteiras de exchanges Então aproveitando esse gancho, a gente vai falar um pouco Vou falar um pouco a minha opinião Vai sem enrolação, que nem eu sempre faço aqui Eu prefiro deixar na minha carteira privada Bom, a polêmica vem em cima de um grande investidor do capital do ouro Ele o que ele fez? Ele foi e deixou seu Bitcoin guardado na sua carteira e esqueceu a sua chave Depois, no domingo, dia 19 de janeiro Ele foi e publicou na sua conta do Twitter Criticando o Bitcoin Falando que sabia que era furada o Bitcoin Porque ele tentou lá e a sua senha não estava entrando Tudo Isso aí acabou levantando uma polêmica envolvendo o Bitcoin Segundo o especialista, a senha que ele usou não estava entrando E a gente sabe muito bem que não funciona assim No momento que você cadastra uma senha Aquela senha só é alterada se a pessoa que cadastrou Ou então, de uma forma ou de outra Outra pessoa foi lá e entrou e mudou a senha Não tem como ser alterada de outra forma Com isso, levantou uma polêmica muito grande Já que grandes investidores, investidores institucionais Eles estão entrando para o mercado Mas eles preferem muitas vezes deixar o seu Bitcoin na mão de terceiros Do que deixar o seu Bitcoin numa carteira com a sua chave privada E saber que é seu mesmo Então ele vai no pensamento dos investimentos tradicionais Que é o que? Vou comprar uma ação ou vou deixar um dinheiro guardado O que você vai fazer? Você deixa em um banco Ou você deixa em uma corretora Ou você aplica em algum investimento E o dinheiro não fica com você Você está vendo os números Mas você não tem aquele dinheiro em mão Ao contrário das criptomoedas Quando você é o dono da sua chave privada Então levantou uma polêmica muito grande Eu já vou falando Eu sou 100% a favor de você manter suas criptomoedas no seu poder Ou seja, você baixa a sua carteira Está lá a sua chave privada E você fazer o controle No caso dos seus investimentos Das suas criptomoedas Com a sua chave privada Então 100% responsabilidade sua Eu sou muito a favor dessa linha de raciocínio Desse pensamento Como as pessoas já pensam de outra forma Pensam que sim, é legal você deixar na mão de terceiros Ou seja, é seu Só que a responsabilidade não está em cima de você A gente sabe que o mercado não é regulamentado E por mim que não seja mesmo Eu não sou um cara totalmente libertário Mas o sentido das criptomoedas Eu acredito que é mais fácil É muito melhor você manter na sua carteira Com a sua chave privada Então essa matéria aqui Ela retrata um pouco disso Vamos ler um pouco dela E depois a gente vai voltar a conversar sobre ela E aí eu já vou perguntar para vocês Eu quero a opinião de vocês Vocês são a favores de você Comprar suas criptomoedas Tirar da exchange Guardar na sua carteira E você manter elas na sua segurança Ou seja 100% responsabilidade sua Ou você deixar numa exchange Ou numa carteira Uma multi carteiras Deixar na responsabilidade de terceiros Que está sujeito a hackers Está sujeito a roubos Está sujeito a uma exchange Fechar as portas e sumir com o seu dinheiro Então já deixa aqui nos comentários Vamos ler a matéria E depois a gente vai voltar a conversar sobre isso Exchange de criptomoedas dos Estados Unidos Coinbase em breve Terá um milhão de bitcoins Em suas carteiras frias Ou seja Não é a sua carteira da exchange É uma carteira fria Que ela não está conectada na internet E tudo De acordo com dados O recurso de notícias de informações Longhash Divulgado em 23 de janeiro As carteiras frias da Coinbase Continham cerca de 970 mil bitcoins Ou seja 8 bilhões Por volta de 1º de janeiro Uma semana separa a Coinbase De 1 milhão de bitcoins Se o crescimento atual Continuar A empresa alcançará a marca De 1 milhão de bitcoins Em fevereiro Os dados ressaltam As crescentes tendências Em interação com o bitcoin Por meio de exchanges Com os números da Coinbase Incluindo investidores privados E institucionais Conforme relatado Pelo CoinTellegrif Tentativas recentes De avaliar Hábitos institucionais Quando se trata De armazenamento de bitcoin Já apontavam firmemente Que exchanges Era um método Escolhido pelos investidores Fora apesar dos casos De hackers Nas exchanges E outros perigos Que confiar a terceiros A riqueza em criptomoeda Parece que os consumidores Em geral Ainda preferem Não controlar Suas próprias criptomoedas Mas indivíduos E instituições Precisam aprender A guardar Suas próprias moedas Resumiu Teles Apresentador Do Crypto Podcast Em uma análise Dos números da Coinbase Em 23 de janeiro Incentivo ao próprio armazenamento Das moedas Com 30 milhões de usuários Registrados Desde o lançamento A Longhash Observa aqui A Coinbase É de longe A exchange Com a maior participação Em bitcoin Mas a maioria Das principais Plataformas De negociações Estão vendo Seus saldos aumentarem Os defensores Das criptomoedas Há muitos Se irritam Com o fenômeno Que o bitcoin Enfrenta Confiar em alguém A sua riqueza É o equivalente A endossar O banco central Um esforço Dedicado Para inspirar Os titulares Do bitcoin A remover Suas moedas Das exchanges E colocá-los Em carteiras Nas quais Controlavam As chaves Privadas Está agora Em segundo ano Apesar dos esforços Publicitários Por trás Do proof Of case No entanto A análise De carteiras Das exchanges Foram vários Dos endereços Mais ricos Do bitcoin Do mundo Mostra que O evento Mais recente Em 3 de janeiro Não provocou Retiradas Em massa O aparente domínio E crescimento Constante Da coinbase Pode ser Porque atrair Uma grande parcela De investidores De longo prazo Institucionais Que estão menos Preocupados Com as oscilações De preços De curto prazo Acrescentou A log hash Em uma sugestão De que instituições Confiam nas exchanges Com custódia Então é isso Dia 3 de janeiro Teve um evento Que foi Off case Que seria o que Todas as pessoas Que detêm bitcoin Tirar o seu bitcoin Da carteira Da exchange E mandar pra uma carteira Só pra provar Que se realmente As exchanges Detêm aqueles bitcoin E não acontece Que nem Se a gente fosse fazer Vamos supor Com um banco Itaú Todo mundo Tirasse dinheiro Do seu banco Do Itaú Você acha que o Itaú Teria dinheiro De todas as pessoas Provavelmente não Então Este evento Que já No seu segundo ano Primeiro ano Foi ano de 2019 Agora foi 2020 Teve essa saída Em massa De bitcoins Das carteiras Das exchanges Então muitas pessoas Estão confiando Em exchange Deixando para o longo prazo É opiniões Eu deixo em exchange Simplesmente O que é que eu faço O trade Eu deixo uma pequena parte Por quê? Porque pode acontecer De uma exchange Ser hackeada Ou até De uma exchange Ser scan A gente sabe Um caso Muito recente Que aconteceu Aqui no Brasil Acho que todo mundo Está lembrado Daquela exchange Que tinha Arbitragem infinita Eu não preciso Falar disso Porque todo mundo Está lembrado Então Muitas pessoas Estão confiando Em exchanges Acaba sendo um risco Muito grande Já que Está sujeito A hackers Está sujeito Roubos É claro Também não adianta Você ter uma carteira De celular E você Não ter cuidado Com a sua chave privada Não adianta Você ter Uma carteira De computador E você Está nem aí Para o computador Anotou Deixou do lado Do computador Ou colou na tela Sua senha Não adianta muita coisa Ou até deixou Um bloco de notas Dentro do computador Ou seja Se o hacker Entrar no seu computador Ele pode pegar Sua senha também Então Tudo depende De fatores Eu gosto De ter a minha Chave privada Com o meu poder Minhas criptomoedas Dentro da minha Carteira com a chave privada Ou seja Só eu que tenho Aquela criptomoeda Então eu acabo Não dependendo De terceiros Eu deixo um pouco Na exchange Para fazer trade Mas eu queria Saber de vocês O que vocês acham Sobre isso Se vocês deixam Na sua carteira Com chave privada Ou se vocês deixam Em exchange Então deixa aqui Nos comentários Nessa história Eu acho que eu vou Gerar mais conteúdo Sobre isso Porque eu sou um Apoiador Que você não deve Deixar suas criptomoedas Ou dinheiro em exchange Você tem que ter Uma exchange Para você comprar Eu acho que é A forma mais seguro A não ser que você Tenha um P2P De confiança No mercado Mas eu acho Que a forma mais segura É você comprar Numa exchange E assim que você Comprar Você retirar Os seus fundos E guardar Uma carteira Se o seu foco For no caso O longo prazo Se for no curto prazo Fazer trade Você tem que fazer O seu gerenciamento De risco Mas deixa aqui Nos comentários Isso aqui eu acho Que vai gerar Mais assunto Ainda pra gente Sobre carteiras De exchange Beleza? Então é isso aí Se você gostou Do vídeo Já deixa o seu like Ativa o sininho Para receber notificações De novos vídeos Eu acho que isso aqui Vai gerar mais tema E a gente vai voltar A conversar Muito em breve Sobre isso novamente Aqui no canal Beleza? Então é isso aí Até a próxima E fui!